Olá pessoal, nove e meia, vou tentar fazer um still life ao vivo, com todo mundo participando. A Annalise e a Larissa vão me ajudar, a Annalise vai ser minha cinegrafista, tá bom? Vamos lá. Ok, como vocês podem ver, não tenho nada montado, eu pedi para fazer, o pessoal pediu para fazer desde o início mesmo. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu ir montando as coisas assim, o pessoal vai, conforme vai chegando, vai assistir. Bom, essa daqui é a minha mesa e a ideia do vídeo é criar um ambiente, um clima ou alguma coisa assim. Uma coisa gostosa, uma coisa aconchegante, uma casa de campo, alguma coisa do tipo. Vamos lá. E esses são os meus segredos. Essa mesa aqui tem dois lados que eu posso utilizar. E é uma madeira de demolição que eu pedi para fazer uma mesa. Vou usar esse lado mais brústico. Tá aí. Tem algumas coisas, eu vou usar uma bandejinha, que eu uso em algumas fotos, ou não, dependendo das sugestões que o pessoal for dando aí. Deixa eu ver se a gente já vai montando as coisas e depois eu vou passar para montar. Primeiro eu tento montar uma composição simples e depois tentar mostrar como que está a iluminação. Ainda que eu não consigo ver aqui, quantas pessoas tem aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É bem que bagunça mesmo, tá? Vou pegar aqui o material. Vamos lá. Eu já deixei separado mais um menos, só para o pessoalzinho ver. Uma xícara, uma bandejinha. Um porinho bem velho. Nós temos várias opções. Depende do que você tem em casa para fazer. Né? Bule. Eu guardo para essas formas. Aqui a coisa já vai começando a tomar forma. Isso são várias opções que a gente vai decidindo no decorrer do arranjo da foto. Então, se eu vou usar alguma coisa assim, se eu vou usar uma flor. E depois eu vou mostrar como eu monto a iluminação e como é o posicionamento da câmera. Mas a gente, o que eu estou objetivando aqui é fazer um esquema o mais natural possível. Tá? Então, imitando uma luz natural, uma luz de janela, qualquer coisa assim. Vamos lá. Posso usar com essa bandeja ou sem a bandejinha. Por exemplo, tem umas coisas que eu guardo, uma folha. Filma para cá, desse lado de cá. Algumas folhas, alguma coisa que nós vamos pensando conforme ela monta. Vê, a gente tem que buscar uma coerência entre o que nós vamos usar, cores, e a posição, a disposição dos objetos. Alguma coisa do tipo assim. Larissa, pega para mim uma rosa, por favor, está ali fora. Uma só ou tudo? Uma só, pega uma só. Tá. Ok. Vamos posicionar melhor isso. Esse vídeo vai ser somente para... Beleza, obrigado, Maris. Deixar uma rosa aí. Não sei como... Bom, a composição está tomando um pouco já de forma. Ou eu faço direto sobre a mesa ou eu faço com a bandeja. E aí, tem alguma sugestão aí? Sem a bandeja. Sem a bandeja, sem a bandeja, Alana? Tem alguma sugestão aparecendo? Manda um ai para a Isadora. Oi, Isadora. E um para a Bianca agora. Oi, Bianca. Pô, vocês sacaneiam comigo, né? E aí, o que a gente faz? Pergunta para elas o que a gente faz. Sem bandeja? Sem bandeja. Sem bandeja. Então vamos sem bandeja. Comentaram aqui sem bandeja. Então vamos lá. E o Maurício falou com bandeja. Tá um a um. Eu tô falando sem bandeja também. Sem bandeja. Relógio. A Bianca falou que você tá arrasando e a Isadora falou sem bandeja. O José também falou sem bandeja. Então vamos lá. Um relógio. E o Paulo falou com. O Italo falou sem. Sem bandeja. A Bianca também falou sem. E a Simone ficou. Tá empatada. A gente precisa tentar contar uma história. Deixar isso daqui mais dramático. Tentar fazer alguma coisa para que isso conte uma história, simplesmente. É um café da manhã. Simplesmente é uma coisa de prazer, de bem-estar, de aconchegância. O Maurício deu a ideia de fazer com bandeja e com as folhas dentro da bandeja também. Com as folhas dentro. Com bandeja muito pequena. Vamos lá. Vamos tentar. É isso que é a composição. Tá. Isso é uma composição bem inicial. Tá. Bem inicial para a gente depois ver o que está acontecendo. Depois ver realmente o que está acontecendo lá no Viewfinder. Uma rosa. E aí, pessoal? Algo assim, não? Não. O pessoal está achando. Nada de rosa? Deixa. Tô filmando. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. O Eladio falou. Xícara com restinho do café. Colher usada, apoiada no prato. E a flor marcando como foi largada por causa dela. Boa, Eladio. Vamos, então, seguir a ideia do Eladio. Pegar um café. Estão falando aqui. Com a florzinha, mas também estão falando sem. A Eladio falou com a rosa. A Ana Paula com a bandeja e com a rosa. O José deu a ideia de fazer com sachê de chá. Ou café solto na xícara. Tem que decidir. Eu acho melhor o chá. Porque esse burro... Annalise, filma direito. Bianca, vem fazer você. Annalise, para de virar. Deixa assim só. Vou fazer com o chá. Porque o... Está filmando toda a bagunça da louça de casa. Mas esse é a nossa casa. Vou fazer com o chá. A Simone falou que está ficando tonta. Desculpa. Vou fazer com o chá. Porque esse é um bule de chá, tá? Vamos pôr um pouquinho de água aqui. A filmagem está de lado. Não é livre, não seja grossa. Estou tentando filmar, gente. Perdão. Enquanto esquenta lá, eu vou montar a luz para essa cena. E a cena vai ser essa. Porque senão não vai dar tempo de tudo. Ok? Estou reclamando da minha filmagem. Deixa ela parar. É assim que tem que filmar? Em pé? É. Senão está de lado. Tá. Então vamos lá. Bom. Olha só que legal. Eu arrumei uma janela. Bom. Ok? Vamos tentar colocar essa janela aqui. E para isso... Tem um grampo. Muito legal. Tem uma sargento isso daqui. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Não. Vai dar certo. Falaram para colocar umas bolachinhas ou um bolinho de fubá. Só para vocês... O problema é achar isso, né? É fácil o bolo de fubá que a gente usa. Bom, mas aí eu tenho... Eu arrumei... Umas porradas de uma... E uma... E uma geleia. Vai ser legal essa ideia do eladio. Para a gente... Para acertar a mesa. Vai ser legal para a gente poder... É... Dar um... Um ar de que já passou o que a gente está mostrando. Pegar o chá, o resto do chá. O eladio falou que acha que a bandeja vai deixar tudo meio apertado. Também fechou um pouquinho. Não, mas calma. Mas vai ver aí. Vamos ver. É, calma que ainda... Eu vou posicionar tudo aqui. Calma, eladio. Se for... Se a gente achar que está muito apertado, a gente vai tirar a bandeja. É simples. Bom, agora eu vou montar. Eu acho que você tem que tirar esse coisinho. Porque tem o bullying. Não faz sentido ter sachê. Bom, calma. A ideia é legal que a Larissa... Não tem lógica. Você não aparece. Bom, então vamos tirar o sachê. É uma questão de lógica também. A fotografia, né? Opa, uns pedaços já de gelente, de torrada. Enquanto eu faço o plóton, vou comer ele. E aí, Eladio, onde que eu deixo? Não estou apertado, né? Tira a bandeja para ver como fica. Pera aí, deixa eu acabar de montar assim. Estão querendo que... Estão falando que querem fumaça na xícara. O quê? Fumaça saindo da xícara. Fumaça saindo da xícara. É. Comeu. Você aqui pediu ovo em nenhum. Vamos passar uma geleia aqui na... Na torrada. Deixar a faca suja de geleia. Ok? Olha lá. Bom, agora eu vou deixar assim. Depois a gente decide o que vai fazer. Melhor. Eu vou montar o resto, senão não vai dar. Olha só que legal que eu tenho. Isso daqui é um coador de chá. Com certeza mais velho do que eu, né? Será? Será não. É. Vamos lá. Bom, primeira coisa. Eu vou posicionar a câmera. Vai para lá um pouquinho, Ana. Filma aqui, ó. Tá. A ideia aqui seria... Eu vou pegar o outro pé. Esse tipo de still life é ter uma visão não muito rasa, não muito baixa com a câmera. É ter uma visão mais ou menos do olhar dessa posição aqui. A câmera, então, teria essa inclinação aqui. Mais ou menos 30, 45 graus. Existe um outro tipo de still life que seria ao perpendicular, olhando de cima, 90 graus. Para fazer esse com 90 graus, eu deveria montar essa mesa no chão. Então, eu vou fazer esse entre 30 e 45 graus, que é a minha visão natural dessa mesa. Tá? Bom, não me interessa ter uma profundidade de campo muito grande. Eu estou querendo fazer uma coisa que eu tenha pouca profundidade de campo. uma profundidade de campo curta também me dá um ar de romantismo. Então, vamos lá. Falaram que estão gostando da aula. E parabéns pela criatividade. está ficando show. Aninha, vem aqui para mostrar aqui para o pessoal. Eu quero mostrar o viewfinder da máquina. O que está aparecendo aqui, olha. Consegue lá? Isso, beleza. Então, tá. Já posicionei mais ou menos aqui. Eu vou, acho que, erguer mais um pouco essa máquina. Olha lá. Olha lá. Já tem uma outra ideia ali. Viu, Fai? Muito bem. Vai para cá um pouquinho, Aninha. Isso. Eu vou... Uma coisa interessante aqui para mostrar para a parte técnica. Depois eu vou montar a luz. Vou mostrar como é que eu monto a luz. É vir aqui. Vem cá um pouquinho só, Aninha. Mostra aqui para mim. Estão perguntando que lente você está usando. Estou usando uma 50mm 1.2. Vou mostrar aqui uma coisa interessante da Canon que é o nível da Canon. Olha lá. Eu vou primeiro acertar o nível da máquina. Nivelei. Está vendo? Olha lá. Está nivelado. Está verde. Agora, eu vou acertar. Veja que a mesa está torta. Eu vou acertar a posição da máquina em relação à mesa. Olha lá. Ali, olha. Beleza. Aqui é a posição correta. Aí, eu entro. Eu ando para a direita ou para a esquerda. Essa máquina é uma Canon 6D e eu estou usando a 50mm 1.2. Aquilo ali que está piscando aqui no Viewfinder é a transmissão que eu uso bastante essa parte do Wi-Fi da máquina. Mas, como eu não vou usar agora, eu vou desativar o Wi-Fi da máquina. Beleza. Muito bem. Bom, está mais ou menos posicionada aqui a máquina. Depois, a gente acerta novamente. E agora, eu vou acertar o meu flash. Lembra aquilo que eu falei? Eu estou querendo... Estou querendo criar... Estou querendo criar uma imagem o mais natural possível. Vamos ali, Ana. Ali na frente. Tá. Quem gosta de fotografia? Ai, meu Deus. Tá. Esse daqui é o meu suporte do flash. Vou posicionar o meu flash mais ou menos aqui. Tem uns dois metros. Uns dois metros de lá da janela. vamos lá. Então, mostra aqui agora, Ana, por favor. Esse é um flash o 600EX da Canon. Vou ligar e vou colocar no modo slave. Ok? O pessoal já viu. Ainda, né? No reflexo da luz. Não tem problema. Está no modo slave. Como é que eu fiz isso aqui? Um cantinho. Master e slave. Vou deixar no ETTL. Tá? Canal 1. Vamos levantar aqui um pouquinho. Levantar mais. O Elad deu uma ideia boa de entortar um pouquinho a bandeja, já que vai ser meio largadinha. Sim, então. Nós vamos estudar isso depois. Ali no na composição final da cena. Essa que ela foi a composição primária, vamos chamar assim. Bom, aqui você vê o flash ele está direcionado para a janela, para a parte de trás. Eu vou fazer um contraluz. Existe a possibilidade também de nós fazermos uma foto lateral. Vou ver primeiro como é que fica essa luz aqui. Agora eu preciso de um difusor para esse flash. esse daqui vai ser o suporte do meu difusor. Vamos lá. E esse é o difusor. Esse difusor aqui é bem baratinho e é ótimo. Vou colocar aqui. Eu realmente não sei como vai ficar essa foto porque esse esquema de luz é a primeira vez que eu estou usando aqui. Vou deixar o difusor mais próximo aqui da mais próximo da janela. Está dando para entender aqui, pessoal? O flash, o difusor e a janela. Ok? Eu acho que vou ter que abaixar aqui um pouquinho. Vamos ver como é que está aqui. Está aparecendo a borda embaixo do difusor. eu vou ter que abaixar mais. Isso. Minha janela está aparecendo muito lá. Vou ter que pôr isso daqui mais próximo. Ana, mostra aqui agora. Olha, aqui está aparecendo a borda do difusor. depois eu posso resolver isso no Photoshop até. Mas eu quero dar a impressão de que isso não existe. Vamos lá. Minha abertura está em 2. Eu vou tentar e vou acertar a velocidade aqui. Só um pouquinho. Espera aí, Ana. Se facilita um pouquinho. Vamos pôr aqui o manual. Olha lá. meu flash ele sincroniza aqui em 160. Se eu não colocar até nem o meu disparador do flash não vai dar certo. Olha, mostra aqui, Ana. Vocês verem como está sendo ao vivo. ainda acertando as coisas aqui. Vamos lá. Olha lá, mostra aqui, Ana, por favor. Então, esse daqui é o meu disparador. É um disparador infravermelho que está no canal 1 aqui também. Tá? Vamos lá. Quem foi que falou para trazer a bandeja mais para frente da mesa? O Ítalo. Espera aí, Ítalo. Vamos acertar primeiro agora. Agora vamos acertar a luz aqui. E aí depois a gente faz a composição, né? É, vamos acertar a luz aqui. Eu vou ver se está tudo beleza. Eu vou focar nessa primeira na borda, no primeiro plano vai ficar aqui na borda da xícara. Mostra aqui, Ana, por favor. Olha lá. Eu estou focando. Deixa eu colocar o foco manual. Ok. Está focado. Tá. Muito bem. Vamos ver, então. Olha lá. Essa profundidade de campo que eu estou usando, outra coisa que eu vou mostrar. Mostra aqui, por favor, Ana. Que é a composição. Nós temos aqui as linhas dos terços já no meu visor do viewfinder. E essa linha de terço, olha só. A xícara está no canto da linha do terço inferior aqui e essa daqui o bullet está na linha superior formando uma diagonal. Isso dá uma dinâmica na foto. Ok? Minha abertura está em 1.8 1.6 posso deixar 1.4 e a minha velocidade eu posso pôr até 160 1 por 160 Vamos lá. Vou disparar e vamos ver como vai sair essa foto. Ok. Essa é a visão da foto. Bom, o que eu percebi aqui? se o flash não disparasse eu vou desligar aqui. Mostra aqui Ana, por favor. Deixa eu mostrar aqui. Se o flash não disparasse eu ainda teria a luz do ambiente. Olha lá, essa é a luz do ambiente. Então eu vou desligar a luz do ambiente para ver como fica só com a luz do flash. Ok? Olha lá, vamos lá. Só um pouquinho pessoal. Eu partilho o seu tripé. Não tem problema. Olha lá, vamos lá. E agora sim só com a luz do flash foi essa daí. Bom, o que está acontecendo? Olha lá, com a luz do flash mais uma foto. O que está acontecendo pessoal? Eu estou precisando de mais luz. Tá? Então vamos lá. Vou aqui no menu. Vamos lá. Controle externo do speedlight. vamos aqui na definição das funções do flash e vou aumentar aqui um ponto. Mais um. Ok, beleza. Então vamos lá. Atenção, Ana. Pronto. Vou apagar a luz um pouquinho. Vou disparar. olha lá. Com mais um já deu uma melhorada legal. Vamos tentar fazer uma sem a bandeja para ver como fica a composição? Vamos. Maurício deu a ideia de colocar um paninho de mesa xadrez que daí mantém o estilo rústico. Só não sei se você tem isso. Tem. Aqui, ó. Paninho de mesa xadrez. Tem um outro paninho também que a gente pode usar. Deixa aqui, Ana. aqui para o bulho, ó. Ana, está aparecendo, Ana? O quê? Não espera. Está aparecendo tudo, senão não pega. Isso. Olha, eu estou montando aqui, não sei se o pessoal está percebendo a composição. Chega mais perto aqui, Ana. dando uma dinâmica diferente com o bulho mais atrás formando uma coisa triangular nessa composição. um triângulo invertido. Ok? Os principais elementos. O bulho, a xícara e a geleia. Tá. Vamos deixar assim. Dar uma arrumada na mesa. Tirar as coisas que não interessam. adicionar mais algumas coisas. Ok. Vamos ver agora aqui como é que ficou essa composição. O Elate falou para você colocar a flor no pano. A flor no pano? Não fica. E o Ítalo perguntou se daria para colocar a borra do chá no coador. Dá. Pega lá para mim, Larissa, por favor, a borra. Chega aqui, Ana, para mostrar como é que está aqui no viewfinder. o José falou um vasinho com flores. Aí já vamos ter que buscar um vasinho. Espera aí. Eu estou fazendo essa composição na horizontal. Se eu for utilizar um vasinho com flores, eu teria que virar a câmera. Então vamos pôr um borra do cházinho. Mostra aqui, Ana. A borra do cházinho no... Parece outra coisa. Bom, mas vocês estão vendo que não é. Vocês estão vendo que é do chá. Não é o que você está pensando. Não, não. Bom, vamos lá. A Isa está gostando sem a bandeja. Eu também estou achando que está ficando mais olhão. Vamos lá. Eu vou tentar ver como que fica a luz dessa sem a bandeja. Tá. E aí eu vou acertar a luz agora a última vez. a flor lá atrás não está aparecendo muito. Vou puxar mais para cá um pouquinho. Coloca ao contrário. O que? A flor. Não, mas vai olhar aqui na foto não está a gente. É. Vamos ver. Vou tentar fazer agora e vou acertar a luz agora. Vamos lá. Vamos lá. essa foi a foto com a luz lá. Tá, mas essa iluminação, essa iluminação daqui do ambiente está me atrapalhando. olha lá, outra vez, outra foto. Vamos acertar aqui a mesa, a posição da mesa. Estão pedindo a florzinha ao contrário, então. Florzinha ao contrário seria como, pessoal? Como? Só tirando a flor para o lado direito, não para o esquerdo. tira a flor. Bianca falou que agora está muito legal. Mas a geléia vai esconder a flor. Vamos lá, vamos ver, peraí. Mas aí que está, a gente tira, a gente pode modificar isso. Tá. Se eu aumentar aqui a... Se eu fechar mais a lente, olha lá. E aí, pessoal? Vamos tentar terminar isso daqui. Então está decidido que é sem a bandeja. Agora a gente vai para a foto oficial. Vamos tentar lá. Vamos ver o foco primeiro aqui. Vou dar o foco aqui na borda da xícara. Isso. Ok. Vamos lá. Está com uma abertura. Vou aumentar, fechar mais um pouco. 5.6. Vamos lá. Nossa, eu tremei muito para gravar isso. Vamos lá. Clica aqui, Ana, para ver aqui. 5.6. eu acho que está legal. Mais alguma sugestão para a gente terminar? Não, se você tivesse um vasinho, eu já vou dar que ele não fosse dar uma facinha. Um vaso com flores. Então, vamos ver aí. e o Eladio falou para se abaixar o difusor. E o Eladio falou para se abaixar o difusor. não combinou as cores. Não vai ficar legal esse vaso, pai. E aí, pessoal, está vendo a cor do vaso aí? É, ficou estranho. Ficou estranho, mas é o vaso mais à mão que eu tenho. Espera aí. Então, vamos ver. sem vaso. Sem vaso? É que o José falou que ele ia com vaso, aí o Eladio está falando que ficou melhor sem. A gente estava tentando várias opções. Mas a fazer a foto é isso. Mostra aqui. Está mostrando? Não sei. O pessoal me ajuda. Flores. Não, não vai pôr essa flor, então. Você tem alguma coisa de rosa também? Vamos fazer só com a flor mesmo. Vai ficar mais legal a foto. Então pega as outras rosas lá. Não, não. Esse aí está mais legal assim. Eu acho que o vaso não vai ficar bem não. Então tá. Então vamos lá. Vamos mudar a posição lá. Não precisa a flor ou não? Não, não precisa. Então, vamos mudar a posição aqui da foto. Vamos ver se eu estou mudando a posição um pouquinho mais baixa aqui. Fica melhor. Está vendo? Bom, afasta um pouquinho, Eladio, por favor. Isso. Vamos lá. Vamos pôr para o 180. Assim está ficando melhor a luz. Vou apagar a luz daqui. aqui. Mais um pouquinho de luz. Cortando o bule. Ótimo. Ótimo. Esse aqui ficou legal. Agora vou só acertar aqui atrás que o meu difusor virou nessa história. E vou aproximar o meu flash. para dar mais luz. Mostra aqui, Ana, um pouquinho o que eu estou fazendo. Eu aproximei um pouco o flash para dar mais luz ali. Vamos lá. Vai ser a última foto, hein? depois eu só vou editar essa foto. Olha lá. Está chegando bem naquilo que a gente quer. Apagar a luz daqui. E é isso aí. Tá? Então o pessoal está vendo aí. Aproximar mais um pouquinho. Vamos ver agora como é que ficou. Acertar o foco. Acho que está no foco. Está no foco. Beleza. É só para a gente fazer uma transmissão ao vivo. Beleza. Olha aí. Está ficando super 10 essa foto. Eu estou cortando um pouquinho a faca, mas não tem problema lá atrás. Isso. E agora essa profundidade de campo está em 0.5, 0.6 eu tenho uma profundidade maior do campo. Acertando lá. Na rosinha lá atrás. Essa rosa dá uma sugestão aí que eu não estou gostando dessa rosa. Eu não estou gostando. Eu achei que ficou bonitinho. Tá. Está meio um pouco torto aqui. Aí. É o elástico para tirar. Para tirar a rosa? O José gostou da posição da rosa, eu acho. Eu gostei da rosa também. Tá. Está melhor? E o Alexandre perguntou se não seria melhor a colher fora da xícara. A colher fora da xícara. Doadinho, né? Isso. Vamos ver. Aí. Tudo bem. Está tendo... Agora tira uma foto sem a rosa para a gente ver qual fica melhor. uma foto sem a rosa e sem o paninho lá atrás para ficar mais simples. Isso. Acho que ficou melhor sem, hein? Eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou digitar... Olha só o pessoal... Mostra aqui para eles aqui, Ana. Está vendo essa geleia? Eu vou dirigir o flash nessa geleia. Vamos ver se está certo aqui. A Bianca gostou com a rosa. A Ana Paola gostou da rosa sim. A Isadora gostou da rosa e a Fernanda não gostou. Vamos ver. temos opiniões muito divergentes. E o Nilo tem um coletador olha lá o que aconteceu na foto o que acontece na foto vou apagar a luz e vou tirar uma foto com a luz no vidro da geleia. Olha só que legal que ficou. Deu para entender o que estou falando? O reflexo olha lá no vidro da geleia. Falta pouco agora para a gente conseguir finalizar essa foto. a rosa dá um charme. A rosa dá um charme. Eu gostava da rosa. Então vamos ter que achar um lugar para... Aonde eu vou deixar essa rosa? Aqui? Vamos ver se ela fica legal ali no cantinho. a rosa. Olha lá. Deixa eu mudar um pouco a abertura. Vou reduzir bem a abertura dela. Vamos apagar a abertura. Ficou bem desfocado lá no fundo. Está muito desfocado. Assim está melhor. Tem que desfocar. abertura. Assim. Pronto. A abertura então vou deixar a abertura em 4. Ok. Olha lá. Dá um ar mais romântico. E é isso aí pessoal. Agora falta editar. vamos tentar fazer uma edição disso daí. Se o pessoal quiser ver depois o filme da edição eu vou gravar a edição dessa foto. Vou passar o detalhe da minha avelãzinha. Ok. Eu vou tentar passar mais uma vez. Vamos deixar a máquina no nível. isso. E aí a gente tem a foto. Eu poderia estar mudando a posição da máquina. Vamos tentar mudar aqui. Eu queria o chá. A gente faz outra vez com o chá. Porque a ideia não foi de chá dessa vez. Como assim com o chá? Eu acho que ele queria o chá na xícara. Eu não sei entender. Chá na xícara? Eu não sei mas a gente com o chá também. queria o chá no... A gente tentou fazer outra foto com o chá. Porque essa eu acho que a ideia ficou de não ter. De já ter sido tomada e a torrada já comida. Exatamente. Eu só vou fazer uma foto aqui só para ver a luz de lateral. Vamos lá. Vamos ficar para a gente também. Quem é que está triste chorando? Nossa amor. Quem é que... Claro, mas na xícara o que o Anselmo falou? Do chá na xícara. É porque não aparece o restinho do chá. Tá, tá, entendi. quer que apareça o restinho do chá? Só para aparecer o restinho do chá a gente vai ter que levantar isso daqui. Ou completar com o chá, né? Olha lá, mostra lá. Tá vendo? Então, vou ter que levantar isso daqui. Olha lá. É, ficou legal mesmo, Anselmo. O que que foi? A gente devia ter feito antes. O que? O negocinho deixar aparecendo ficou legal. Vamos lá. Então vai, mais uma foto que a gente está fazendo aí. Completa com o chá. Ô, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui para completar o chá. Bate na câmera. Não tem problema. Vamos completar com o chá aqui. A gente pode pôr a água para esquentar também para não sair fumaça, né? Ai, E aí, olha lá. Tá muito bagunça essa foto. Deixa eu dar o foco aqui. Peraí. Tá. Vamos lá. Muito bagunça, hein, pessoal? Deixa eu pôr a colherinha aqui dentro. Apagar a luz e a última foto mesmo. Pronto. Essa foi a última, hein? Beleza? Cortou o bully. Vamos pôr... Hã? Cortou o bully. É, o bully tá ficando fora, né? O bully pra pegar esse ângulo só se afastar mais. Aí eu teria que subir mais ainda. vamos ver se daqui dá pra pegar. Pela vez que muda, que muda, eu tenho que mudar aqui o nível. Vamos subir mais um pouco aqui. Mais pra trás. Pronto. Entrou todo mundo na foto. Tá, aqui. acertar a mesa pra não ficar torta e o nível. Vamos notar aqui. Hum? Essa foto não valeu. Pronto. Essa daí valeu. Muito bom. Agora mostra aqui, ó. Bom, mostra aqui. Bom, é isso aí. e aí a gente vai tentando novas composições. Só nessa brincadeira eu devo ter feito umas 20 fotos ou 30 fotos. E é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente vai montar uma foto de estilo. É tentativa e erro e acerto, né? Nós vamos tentando melhorar a foto, fazer uma composição, estudando a composição, tentando dar uma dinâmica na foto, contar uma história com uma simples foto. Essa é a ideia do Steel Life. O nome Natureza Morta não se encaixa para isso. O nome Steel Life quer dizer vida em suspensão, vida em espera. E é isso que eu acho que é. É uma foto de um momento, de um tempo do que aconteceu ou de uma história que eu estou contando. É o registro de um momento, não uma Natureza Morta. É um Steel Life. É isso aí. É isso que eu gosto de brincar quando eu chego do trabalho com a ajuda da Ana Liz e com a ajuda da Larissa. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Vamos fazer mais vezes.